Tu tá no boneco de neve? Tô no boneco de neve, eu quero fugir de boneco de neve, velho. Deixa eu fugir de boneco de neve. Então, falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Hoje pra gente conferir a nova atualização do Dead by Daylight, frio de matar, mano. Vai trazer uns negócios meio loucos aí, com os bonecos de neve, que sobrevente pode entrar dentro. Eu não vi muito o lado do Killer nesse tipo de atualização. Acho que foi um pouquinho mais focado até por service. Tem que dar uma olhadinha depois. A gente já pode ver que tem ali um suéter, tem um pingente ali pra gente botar no gancho. E tem uma arma do Wraith nova também. Vamos dar uma lida rapidinha aqui o que tá dizendo aqui nesse frio de matar. Que vai do dia 9 de dezembro, no caso hoje, até o dia 23 de dezembro aí, esse eventinho, mano. Vamos lá. Bonecos de neve suspeitos. Com o sobrevente, esconda-se dentro de bonecos de neve infláveis para fugir do assassino. Mas lembre-se, assassinos e sobrevente receberão recompensas especiais se uma arma destruir o boneco. Ou se um sobrevente fugir disfarçado. Recompensas. Ho, 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 ripilantes, né? Ganhe 10 recompensas inéditas. Amuletos, suéteres bregas para sobreventes originais. E armas de assassino disponíveis em interações com bonecos de neve. Mas aqui embaixo diz assim, ó. Festas funestas. Bonestas. Os piscas-piscas cintilam. A neve sopra perto da fogueira. E as bombinhas de inverno voltaram. Contudo, o parateia de sangue é um estouro. Então vai ter ali aquelas bombinhas, como a gente tem mais ou menos no nosso Réveillon. Aqui no DVD também tem aquele negócio de ano novo, né? Acesse as nossas redes sociais para ler informações sobre os eventos e as recompensas desbloqueáveis. Bom, já vamos tentar pegar uma boa partidinha aqui, então vamos ver qual é que é desse boneco de neve aí. Eu vou jogar com um amigo meu aqui, é um duozinho. Ele é bem novo no DVD, então talvez ele comece alguns erros ali, mas eu não ligo muito para isso, mano. Quero ver mesmo como é que está esse evento aqui no Dead by Daylight, que parece que está bem interessante, mano. Vamos lá. Bora lá. E já tem um gerador atrás de mim aqui. Espero que o killer não tenha o perk chamado Corrupt. Bom, ele não tem. Bora. Nossa, eu estou com uma build meio torta aqui, né? Não era para eu estar usando essa build, não. E como é que eu vou saber? Ah, daí tu tem que ficar ligado. Olha o boneco de neve aí, então. Eu vou entrar no boneco de neve para ocultar a minha... A minha aura aqui. Ah, eu queria só sair do boneco de neve, eu não queria destruir ele. Tem vários bonecos de neve. Parece que os bonecos de neve, eles não respawnam. Ah, é um Wraith. Ele fica stealth, ele fica meio invisível. Ele está comigo. Ele está comigo, ele está comigo, ele está comigo. Estou indo no outro problema. Caralho, esse medo de palete aí, parceiro. Ah, eu estou te vendo. Não adianta dar uma volta. Tomou. Vai ter que quebrar. Estou levando ele para o outro lado do mapa, tá? Quero que ele fique em mim. Tu está me vendo ali? Não, não estou te vendo. Eu estou com ele em chase aqui. Estou em perseguição. Ele saiu de mim. Dentro da casinha. Parece que ele saiu de mim, velho. Está comigo de novo. Quero fazer uma jogada aqui. Estou procurando os bichinhos aqui. Eu não estou achando não. Está tudo feito o que eu estou procurando. Calma, calma, calma. Vou tancar o hit do killer. Vou tancar o hit do killer. Apera de mim. Ah, pegou o hit, cara. Que mentira. Caralho, fiquei lento. Onde é que tem mais boneco de neve aqui, cara? Não estou vendo isso. Caralho, dei de cara com ele sem querer. Vai! Vai, nega! Caralho, velho. Eu estou usando boneco de neve para lupar ele, velho. Estou achando outro bagulho, mano. Procura, procura gen, velho. Vai fazendo gen aí. Estou com ele. Estou procurando, estou procurando. Achei. Está vindo pelo outro lado. Vou dar a volta toda na xeque. Ele vai pular xeque por dentro. Está por fora. Está comigo ainda, está comigo ainda. Eu vou arriscar, mano. Tem dois que foram pegos, hein? Eu vou arriscar. Estou machucado? Estou machucado, mas eu estou... Lupando ele para caralho aqui, mano. Ele pulou a janela. Eu quero achar mais um boneco de neve. Mais um bonequinho só. Ele saiu de ti? Saiu de mim? Não, ele não saiu, não. Saiu, saiu, saiu de mim. Caralho. Eu usei dois bonecos de neve, velho. Pegou em mim. Ah, Tricão, tem que soltar o gen, pô. Senão ele vai te dar cat, velho. Vale a pena tentar escapar? Não, não vale. Não tenta. Cara, calma, não precisa vir me salvar agora, não. Calma, calma, calma. Estou de bomba aqui na mão. Destruiu outra coisa. Boa. Dá para curar, dá para curar rapidinho. Dá? Cura, cura. Os dois curam mais rápido. Já vamos colar naquele gerador eletro. Calma. Boa, ele me acertou. Me acertou, toma. Calma, toma, toma. Toma. Está em mim, está em mim. Ele ficou cego, ele ficou cego. Agora ele viu vocês, provavelmente. Está comigo, está comigo. Já era, me curou. Boa, boa, boa. Vou furar ela aqui. Ele chutou meu gen. Tem que salvar a mina lá, tá? Ele está atrás de ti, Trican. Ele está atrás de ti. Ele fica invisível. Esse killer, ele fica invisível, tá? E fica sem raio de terror, sem coração. Quando ele está invisível. Fica ligado. Está comigo, está comigo. Toma. Ai, mano, eu estou muito trollando esse maluco, velho. Você está com a menininha aqui? Não, não. Eu estou brincando com o killer aqui, velho. Eu estou me divertindo horrores com ele aqui. Eu vou vazar, velho. Faz gerador, pelo amor de Deus. Vocês têm que fazer gen, cara. Porra, está todo morto, velho? Não, querido. O cara morreu, velho. Porra. Eu não estou me divertindo. Eu não estou me divertindo. Ele está vindo agora. Pulei, não pulei. Ai, ele quase caiu, mano. Ah, tem uma mina sem fazer nada, velho. Não dá, não dá. A gente vai perder de novo. Mano, eu tô achando gente. E é isso que tá sendo o problema. Tipo, eu tô segurando ele um monte, só que... O pessoal aqui, por tu ser iniciante, tu tá puxando um pessoal iniciante também, tá ligado? Tipo, muito iniciante. Chegamos aqui. Eu vou tirar ele de mim. Ah, ele tá comigo? Ele tá comigo. Ai, mano. Toma, toma. Toma, toma. Date bag. Provoquei ele, velho. Eu queria mais um bonequinho de neve, só. Ai, tu viu? Ele tá comigo, trucão. Ah, saiu muito tarde. Ai, droga. Cai. Você pega? Quase. Meu Deus do céu. Ele vai pular isso também. Ah, velho. Isso, eu só quero chegar naquele boneco de neve. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula, pula. Nossa senhora! Eu dei um 360 nele agora. Boneco de neve. Me salva mais uma vez. Fui pego? Fui pego Fui pego Deu uma boa partida, eu gravei essa partida aqui Seguei ele Usei boneco de neve Só não saí vivo ainda com boneco de neve Dá pra fazer isso na partida Mas acho que vai ser bem complicado Tu conseguiu brincar com ele legal? Fiquei com ele a partida toda cara Se o pessoal tivesse focado gen assim tipo muito full A gente ganhava Olha eu ganhei um sweater aqui Jogando com os iniciantes Não, não, só vou botar o Que eu testei o negócio lá Tipo os bonequinhos Ele bota essas poças aqui também Quando ele bota essa poça e tu passa em cima dela Ele vai dar tp no gen Sai, sai trecão Corre, corre, corre e procura uma pallet Vou chamar ele aqui Vamos ver se ele vem em mim Tá comigo, tá comigo Eu queria um boneco de neve aqui Eu tô no gerador Não, ele tá comigo ainda Não, não, ele tá comigo Nossa, palmas 360 Não Eu quero usar um boneco de neve Onde é que tem um boneco de neve Ih, tá aqui, tá aqui, tá comigo Ele dá tp no gen, tá Ele pode teleportar entre geradores Opa, cara Que merda, cara Eu tenho que dar a volta então Eu tô aqui Eu tô aqui, Tricão Tô nesse boneco de neve, Tricão Vai reto, esquerda Tricão, esquerda Vai pra esquerda, vai pra esquerda Vai pra esquerda, 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 esquerda Reto, 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 correto Direita, direita, direita Tua direita, tua direita Isso, tem um portão aí, abre ele Aqui Direita, Tricão Aí, aí, aí Isso, abre, abre Abri Cara, eu não vou conseguir fugir, ele vai voltar Vai abrindo, segura o dedo aí, até abrir o portão Tô segurando, tô segurando Não tô vendo ele Eu tô chegando, tô chegando Ele pode pegar a gente quando tá aqui? Pode, se tu estiver segurando o dedo, é claro, né? Tu tá no boneco de neve? Tô no boneco de neve, eu quero fugir de boneco de neve, velho Deixa eu fugir de boneco de neve Cara, dá, dá pra fugir de boneco de neve, velho Meu Deus, vai acabar o tempo, cara Cadê tu? De boneco de neve, tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo Fugindo, 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 fugindo Caraca Cadê tu no boneco? Não vai aparecer aqui? Não, ele desapareceu Assim que eu cruzei a saída, ela Puff, tá ligado? Pula pra fora Caralho Ganhei uma, ganhei uma Puta que pariu, mano Eu gravasse essa? Gravei essa, mano Ah, os outros dois eram consoles Não, um era console Vai conseguir botar uma vitória e uma derrota Dividir 5 minutos cada uma aqui Sim, sim, exatamente Cara, não, essa do fugir de boneco de neve eu vou incluir Vou incluir no vídeo Com certeza Sim, sim Sim, sim Pô, fiz uma partida onde eu consegui usar o boneco de neve como cheat E agora fiz uma partida onde eu consegui fugir com o boneco de neve, tá ligado? Deixeira, deixeira Tchau 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 Tchau